E aí pessoal, beleza? Pega na área. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês onde que a gente consegue a bela pluma leve aqui no Black Desert, porque com a chegada dos Pets Tier 5, muita gente tem ido atrás dessa pena e você fica tipo, mano, aonde eu consigo essa porcaria? Que eu não acho em lugar nenhum. Pois é, tem uma NPC aqui em Calfion, que ela vende essas plumas pra você. Não sai barato, mas mais rápido do que dropar, né? Ou do que você fabricar de repente. Você vem exatamente aqui onde eu tô em Calfion, ó o minimapa aí em cima pra vocês, e você vai falar com essa NPC aqui, essa velhinha que fica sentada aqui na mesa, e ela, na lojinha dela, ela vende essas penas pra você. Aí você simplesmente compra aqui quantas você tiver precisando, vai que você já tenha alguma, né? Compra, e aí você consegue fazer a sua quest normalmente. Belezinha? É bem rápido, bem simples aqui a localização dela, bem de boinha. Espero que eu tenha ajudado, se ajudou já deixa aqui like. se inscreve no canal por hora. É só, pessoal. Valeu, falou aí, e até a próxima. E aí, galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita, já deixa aquele like maroto aí embaixo pra dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal, e se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal pra ajudar a gente. Valeu aí, galera, falou, e até a próxima. Tchau. Obrigado.